DJ Ruivo, Teu dos Modinha DJ Ruivo tá ótimo, DJ Ruivo tá aí Quando eu conheci essa garota Eu vi ela no baile estilo Pocahontas Que era parado vendo ela dançar O bonde sempre para pra ver ela passar Toda trabalhada, ela é top demais 212, ela sabe do que é capaz E o ruivo já chegou, e o baile começou Agora sai da frente que não tem pra ninguém Envolvente, ela sabe como sou carente Ela mexe com a minha mente Desejo ela na minha cama sempre Envolvente, ela sabe como sou carente Ela mexe com a minha mente Desejo ela na minha cama quente Quando eu conheci essa garota Eu vi ela no baile estilo Pocahontas Que era parado vendo ela dançar O bonde sempre para pra ver ela passar Toda trabalhada, ela é top demais 212, ela sabe do que é capaz E o ruivo já chegou, e o ruivo já chegou E o baile começou Agora sai da frente que não tem pra ninguém Envolvente, ela sabe como sou carente Ela mexe com a minha mente Desejo ela na minha cama sempre Envolvente, ela sabe como sou carente Envolvente, ela sabe como sou carente Ela mexe com a minha mente Desejo ela na minha cama quente Quando eu conheci essa garota Eu vi ela no baile estilo Pocahontas Que era parado vendo ela dançar O bonde sempre para pra ver ela passar